Ei tropa, Rukishu na área, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês pessoal e no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês a como conseguir o traje de paramétrico aqui no GTA 5 online, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo já explode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, beleza tropa? Então vamos lá tropa, trajezinho da hora aqui de paramétrico, muita gente me pediu aí, então eu quero que vocês deixem aí uns 100 likes nesse vídeo, tá? Então pessoal, explode bastante o botão do like aí, vamos bater 100 likes só nesse vídeo, apenas 100 likes, eu sei que vocês conseguem dar essa força aí para o canal, tá? E gostaria de agradecer também é o meu parceiro, é o Luiz que me ajudou a fazer esse traje aí, tá? Então Luiz, muito obrigado, tá? Ele é parceiro do canal e meu amigo e também tem um canal no YouTube galera, vou deixar na descrição do vídeo aqui, então vai lá e comenta no último vídeo dele Vim Pelo Rukishu, tá? Vamos ajudar o canalzinho do moleque crescer como forma de agradecimento aí, beleza? Então ó, estamos chegando aqui no nosso complexo, tá? Então a gente vai estar pegando esse traje aí como a missão aqui do complexo. Então ó, vamos entrar no nosso complexo aqui, vamos esperar carregar aqui ó, essa cutscene de entrada aí no complexo, tá? Bem curtinha, então vamos lá. Esse complexo é muito da hora né galera, eu acho muito top aí esse local aqui no GTA. Então galera ó, não pula o vídeo para você entender como que consegue o traje aí, tá? Você salva e você não perde o traje, você pode trocar de sessão, pode trocar de traje que não perde, tá? Então ó, você tem que estar registrado como chefe da Segura Serve, tá? E eu vou estar convidando aqui o El Luiz para vir aqui para o meu complexo, tá? Para a gente estar fazendo junto essa missão, tá? Você pode convidar um amigo também apenas no menu da missão lá, tá? Mas como o Luiz está me ajudando aqui, já vou chamar ele para o complexo aqui de uma vez, tá? Então ó, tá lá, estamos juntos aqui já. Agora a gente vai lá na sala de missões, tá? Nesse H aí que aparece dentro do nosso complexo, tá? Então vamos correndo até lá para me explicar para vocês os próximos passos, tá? Lembrando, não pule o vídeo para você conseguir fazer o traje e salvar ele aí, tá de primeira, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos dar uma corridinha aqui, para a gente chegar ali até na salinha, tá? Estamos chegando já. Beleza, tropa. Chegamos aqui no complexo, tá? Lembrando, tem que estar registrado como chefe da Segura Serve para você estar acessando aqui o menu, tá? Então ó, a gente vai vir aqui e vai selecionar essa missão aqui, ó, dado por morto, tá? Então você tem que ter essa missão aí. Você pode fazer a preliminar ou simplesmente comprar aí para pular a preliminar, tá? Eu comprei, eu não fiz a missão antiga, só para mim estar trazendo o traje aqui para vocês, beleza? Então vamos esperar carregar o lobbyzinho da missão aqui, ó. Vamos lá, beleza. Aqui, ó, deixa eu só desligar isso aqui. Eu sei que o GTA não grava o áudio, mas eu prefiro não correr o risco, né? Então eu sempre deixo desligada a rádio aqui para eu fazer minhas gravações, tá? E a gente vai colocar a dificuldade no difícil, tá? E vamos confirmar as definições e vamos botar para jogar aí, tropa, tá? Vocês vão entender por que que eu coloco em difícil, tá? Na hora que eu sair do complexo aqui, eu vou explicar para vocês por que que eu coloco em difícil e não deixo normal. Aqui, galera, tá os trajes aqui, você pode escolher qual que você quer pegar, se é esse com estetoscópio ou esse com cinturão, tá? Vou pegar esse com cinturão aqui. Tem ele verdinho, água assim, e tem ele azul, tá? Aí fica a seu gosto aí qual traje você quer pegar, mas funciona com qualquer traje aqui nessa missão, tá? Então, galera, vamos esperar ele sair do complexo aqui e eu vou estar explicando para vocês o que que vocês vão estar fazendo lá fora, lá, beleza? Vamos só guardar essa cutscenezinha aí. Então, beleza, pessoal, saímos do complexo aqui, vou pedir para o Luiz sair de perto, tá? A gente vai pegar aqui a rocket agora, tá? E vamos dar um tiro no chão. Aí, beleza, galera. Por que que eu botei no difícil? Porque a gente só vai ter uma vida, senão você vai ter que dar, vai ter que fazer esse procedimento aí duas vezes, tá? Então, presta atenção aqui. Deu missão falha, tá? A gente vai estar botando reinício rápido. Você bota reinício rápido e o seu amigo, tá? Depois que você fizer isso, você vai desligar o controle, tá? Do seu Xbox ou do seu PS4, beleza? Então, você fez isso lá, desliga o controle e vai ficar com essa tela de alerta aí, tá? Você vai deixar essa tela de alerta aí, galera, até a missão reiniciar e vocês saírem do complexo, tá? Pede para o seu amigo te avisar quando vocês saírem do complexo, tá? Ou então você aumenta a sua TV para você ouvir o barulho, tá? Das portas do complexo sendo fechadas, né? Quando você sai dele, que é esse barulho aí, ó. Viu? Fez o barulho de porta batendo, o Luiz já me avisou aqui, então agora eu vou reconectar o controle, beleza? Estamos do lado de fora do complexo, todo bugado. Como vocês podem ver, não tem minimapa para mim, não tem nada na tela, só meu personagem, galera. Então some tudo, porque está bugado e porque deu certo, tá? Então, por isso que é importante você não pular o vídeo. Estou caçando o meu carro aqui, né? Está ali, ó. Então, o que você tem que fazer agora? Você vai ter que saber de cabeça onde fica a munição mais perto aí do seu complexo, tá? Se o seu complexo for de paleto, esse aqui que a maioria das pessoas tem, né? Porque pelo preço dele, então o que você vai fazer? Você vai vir até na principal aqui de paleto, tá? Nessa rua principal aqui, tá? Passa do posto aqui, ó. Vamos pegar aqui à direita. E a gente vai ir até no final dessa rua aqui, da rua principal, tá? Lá no final dela, tem uma munição. Então a gente está indo para lá, ó. Nós estamos chegando aqui, é bem pertinho. Não tem minimapa, então você tem que saber de cabeça, tá? Ou então você pede o seu amigo para ir na frente te guiando, caso ele saiba, tá? E a gente vai vir aqui, ó. Galera, ainda não vai dar para salvar o traje, tá? Então presta atenção. Vou mostrar para vocês que não dá para salvar o traje. Então, olha lá. Não aparece a opção de salvar para mim. Então o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui e vou colocar uma escuta LCD, tá? Esse fone LCD aí no personagem, tá? Então feito isso, galera. O que a gente vai estar fazendo agora, tá? A gente vai vir aqui, ó. E a gente vai botar para entrar na sessão de um amigo que esteja jogando GTA, tá? Então, ó. Estou procurando um amigo aqui enquanto isso, tá? Depois o meu personagem está aí paradão. Então estou procurando um amigo aqui e vou botar para entrar na sessão de um amigo que esteja jogando GTA online, tá? Então vamos esperar aí, ó. Enquanto eu procuro aqui rapidinho, galera. Aí. Encontrei uma sessão. Tá solicitando informações ali. Vamos confirmar. E vamos ir para a sessão do nosso amigo, tá? Vou fazer um pequeno corte aqui, tá? Só para não ficar esse tempo de tela de carregamento aí para vocês. Mas vocês vão ver que eu vou voltar lá na sessão do meu amigo, tá? Então, ó. Voltamos aqui para a sessão. E a gente vai estar com o traje de paramédico, tá? Beleza. Estamos com o traje de paramédico aí. Já está desbugado, tá? Minimap apareceu. Apareceram os recados ali em cima. Tá? Então, ó. Agora a gente vai ir até na Munetion ali correndo, né? Então vamos lá. E agora sim, galera. Vai dar para salvar o traje. E você não perde o traje. Você pode trocar de sessão. Pode trocar o traje. O traje é seu para sempre, tá? Está muito fácil aí de fazer, tá? Então, ó. Vamos salvar aqui. Vou salvar por cima desse aqui. Que eu dei mole e perdi ele sem querer. Depois eu pego ele de novo, né? Então vou salvar aqui como paramédico, tá, galera? Então, galera. Me ajuda aí, tá? Sem likes, tá? Para a gente bater essa meta aí. Para o YouTube divulgar bastante esse vídeo aí, tá? Que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Então, ó. Está salvando o traje. Só confirmar. Beleza. Traje salvo, galera. Então, ó. Já era. Agora é meu. Não perco nunca mais. Então, ó. Vou vir aqui fora aqui. Vou trocar o traje para vocês verem, ó. Vamos botar outro traje. E, ó lá. Vamos trocar de novo. Vou voltar aqui. Olha lá, galera. Traje salvo, tá? Agora o traje é meu para sempre, galera. Não perde, tá? O traje é top para vocês. Então, galera. Esse é o vídeo de hoje, tá? Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações.